Olá, pessoas de outro mundo, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vocês já estão vendo alguns spoilers aqui que são comprinhas pra casa nova, pra nossa casinha. Tem comprinhas aqui da Shopping Internacional, Shopping Nacional e algumas outras de outras lojas, como americanas. E tem mais... Ah, de catálogos da minha mãe. Inclusive, esse vídeo eu demorei muito pra gravar porque eu tô juntando essas compras em cima da minha tábua de passar, ó. Falar pra vocês que faz muito tempo porque eu estava esperando essa bendita coisa aqui chegar que é de uma compra internacional. Vou até começar com ela porque até que tem coisas aqui, foi chegando tudo e faltou somente as compras internacionais. E aí eu fiz outra compra usando o meu código da Shopping na conta do meu namorado pra mim ganhar uma pontuação e ele ganhar um desconto. E aí nós ganhamos alguma coisa porque é pra casa. E aí essas coisas já chegaram. Inclusive, falta apenas uma única coisa que não tá aqui mas vai ficar pra um outro vídeo porque eu não aguento mais a bagunça que tava ali. E já faz muito tempo que tá na hora de começar com essas comprinhas, mostrar e guardar. Tem coisa aqui que eu preciso organizar outras coisas. Vocês vão ver em vídeos. Até acho que um vídeo vai antes. Vocês vão ver que eu vou já organizar. Mas enfim, bora. Bom, essa última comprinha da primeira compra que chegou elas são duas, na verdade. São internacionais. A primeira é esse negocinho aqui. São duas plaquinhas. Tudo que eu tiver link eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tá? Então são duas plaquinhas. Uma é... Eles falam feminina e masculina, né? Que é uma entrada X e outra Y. Que é de encaixe, ó. Tá vendo que ela vai... Faz assim. Isso aqui é pra você colocar coisas na parede que você não pode pregar. Aqui tem muita parede que a gente tem receio de furar porque eles não têm a planta da casa, né? Então a gente precisa de algum jeito pra furar e colocar na casa. E aí eu tava pesquisando e tudo mais. Achei uns negócios que você só cola na parede e coloca as coisas. E aí sem querer eu achei isso. Então peguei um pra testar. Esse aqui eu lembro de cabeça. Foi 1,99. Por isso que eu peguei. E aí ele, né? Encaixa assim. Então aqui... Eu até achava que isso aqui era uma ventosa. Mas tem um plástico aqui. E aí você tira esse plástico. Cola um no negócio que você quer colar. E outro na parede. E aí eu vou super estar testando isso. Inclusive eu comprei um pra cortilete no banheiro que eu mostrei pra vocês num vídeo de arrumando o banheiro. Que eu coloquei na parede. Primeiro eu achei que era uma ventosa. Falei, esse diabo desse negócio nunca que vai, né? Vai ter uma ventosa pra colocar. Aí fui e coloquei uma fita 3M. Não grudou. Aí fui e coloquei uma cola. Super cola, que cola tudo. E aí ele tá meio que descolando da parede. Aí depois que eu descobri que era só arrancar o plásticozinho e falei, gente, como cola esse diabo desse negócio? Porque é muito liso pra qualquer coisa aderir aqui atrás. Aí fui descobrir que é... Tem uma colinha aqui. Pronto, ajustei vocês que a câmera foi deslizando e bagunçando. Enfim. Aí a próxima comprinha... Chegaram juntas, inclusive. Eu acho que quando chega aqui no Brasil, eles juntam tudo num saco. Em vez de entregar logo, ficam esperando. E aí chegou, né? Finalmente. E aí o que é? É basicamente a mesma coisa que aquele, só que tem essa partezinha pra colocar a vassoura pendurada na parede. Tá? Eu comprei mais um. Tem outro aqui em outro lugar. Que foi nessas promoções relâmpago de R$1,99. Então aquele eu comprei. Esse aqui também comprei nessa promoção. Ele vem com essa mesma plaquinha, só que ela é de modelo diferente. Eu tenho que aprender como encaixa aqui. Ah, aqui, ó. É de ladinho. E aí eu coloco na parede essa partezinha. Eu não preciso pregar. Vou testar também se funciona. Exatamente por ser R$1,99 que eu comprei essas coisinhas pra testar. Porque só o desse que vem... Só o desse aqui que vem vários, uns quatro e tudo mais, que vai direto na parede, é tipo uns R$10. Só que teria que furar. E aí, como a gente tem medo de ter cano ou não, eu preferi comprar por R$1,99, né? Então eu comprei um desse pra testar. Porque se der certo, dois no caso, se der certo, eu já coloco todos ali, colo na parede desse jeito. E aí eu não preciso furar, não preciso depois me livrar do furo e tudo mais, né? Então se der certo vai ser muito bom. Bom, e aí agora eu vou pegar aleatoriamente, tá? E aí conforme for eu vou falando do produto. Enfim, pegar esse produto aqui, que na verdade eu nem ia mostrar pra vocês, porque eu comprei esse na mesma época que eu comprei o do banheiro. Mas aí como eu comprei bastante coisa, porque eu só tinha comprado aquele e esse, aí não dava pra fazer um vídeo, então eu não ia fazer. Só que aí eu fiz uma compra grande, né? Que tá aqui. E aí acabei decidindo que ia mostrar pra vocês esse junto. Então esse aqui também tem muito tempo. São etiquetas, tá? Aqui tem três etiquetas. Eu acho que foi quatro e pouco na época que eu paguei, tá? E aí você não escolhe. São etiquetas de temperos. E aí eu falo sinceramente. É interessante, mas dá pra fazer em casa, com os temperos que você quer. Modelo aqui é só pegar no Pinterest. E uma coisa que, assim, eu achei que fossem temperos de verdade, né? Tem uma cartela inteira de tempero. A outra já começa num sem inteiro, porque tem coisas aqui, tipo ervas finas. Eu tenho três temperos chamados ervas finas, que é carne, frango, que é aves, né? E legumes. E não me serve essa etiqueta, por exemplo. Tem etiqueta de sal. Eu tenho um pote só pra sal, eu não vou etiquetá-lo, porque ele é um modelinho de sal padrão, então não tem porquê eu usar. Bicarbonato não é tempero. Eu até vou pôr na lavanderia, mas eu não uso como tempero. Então pra mim, noz moscada. Gente, qual é o brasileiro que me usa noz moscada na cozinha? Padrão, assim, sem ser, sei lá, natal. Ninguém. Enfim, tem bastante coisa que não é. Farinha de mandioca. Vai em outro pote. Não precisava de uma etiqueta. A minha ideia da etiqueta era pros temperos, tanto é que eu pesquisei como tem etiquetas para tempero. Mas enfim, tudo bem. A maioria das que eu uso estão aqui. E as que não tiver, eu vou etiquetar do meu jeito. Tipo, eu tenho etiqueta aqui. Depois eu até pensei, eu falei, poderia ter escrito todas à mão. Mas enfim, comprei. Aí comprei. A maioria tá sem embalagem já, tá? Essa espondinha também por R$1,99. Ela é bem petica, mas ela é bem macia, e é muito gostosa. Mas eu achei que fosse maior, porque a do banheiro que eu tenho aqui, ela é maior, mas ela é branca. Então, branca, ela vai encardindo fácil, vai ficando, sei lá, cinza. E aí eu tô achando feia, então, peguei, nem escolhi a cor, era aleatório no site. Né? Você comprava por R$1,99 e eles mandavam qualquer uma. Então, pra mim, eu não vou achar uma dessa preta. Se por acaso vocês souberem de esponjinha dessa aqui, preta, me manda o link, que aí com certeza eu compro. Mas, fora isso, R$1,99 tá muito bom. Aí nessa promoção de R$1,99, continuando ela, eu comprei esses dois paninhos, que era dois paninhos por R$1,99. Esses paninhos assim, ó. Ele é bem fino, ele não é igual que eu tiro a maquiagem, que é mais grossinho. Inclusive, eu tenho uma certa gastura com ele, mas não é tanto igual o plush. Plush eu não consigo nem encostar. Mas esse aqui até, é tipo, hum, vou passar um creminho depois, mas dá. E aí veio dois, né? Os dois. Não escolho a cor também, eles mandavam qualquer uma. E esses paninhos são sempre bons, inclusive pra limpar espelho, limpar coisas mais delicadas, eles não riscam. Então é muito bom. Ó, eles são iguaizinhos, só são vendedores diferentes, porque nessas campanhas de R$1,99 você só pode pegar um. E adinham os quatro desse, mas eu falei, eu não vou pegar quatro, porque aí já achei demais. Até pensei, eu falei, o que eu tenho pra pendurar? A vassoura e o rodo. Até tem como pendurar o mop, mas eu não sei se ele caberia, então eu falei, ah, vou esperar isso aqui chegar e aí eu testo se o mop cabe aqui, né, pra pendurar ele também. Mas até então, eu tenho só a vassoura e o rodo, então seriam dois mesmo. Aí comprei esse aqui, que é pros pés. Esse é pra mim. Na verdade, tem uma coisa ou outra perdida aqui pra mim, mas aí eu decidi mostrar do mesmo jeito, que vocês já sabem, pra mim me assistir há mais tempo, sabe que eu adoro essas luvinhas, ela é pra descascar o pé, tirar a pele morta, e eu adoro isso. Então, uma vez por ano, a cada dois anos, eu gosto de utilizar. Aí, ó, comprei os potinhos de temperos, porque eu estava usando os saquinhos de temperos, mas não tava, sabe, é bonita, legal, mas quando vai ver, tá uma sujeira, porque um caiu no outro. E aí eu peguei esses potinhos, eles são de plásticos, tá, assim, grandão. E aí ele tem aqui a tampa, é uma só, não é aquela de dois modelos, mas ela é bem grandona o furão. Aí, se eu não me engano, são dez, isso, são dez potinhos por 32 reais. Esse aqui, você continua achando na Shopee, tá, tem vários, eu vou deixar o link deles aqui pra vocês, mas eu apliquei cupom, um monte de coisa no dia, eu sempre compro as coisas com cupom, então foi em torno de 24, 26 reais quando eu comprei, tá bom? Mas ele é de plástico, eu achei ok, tá, eu acho que de plástico pra lavar vai ser melhor do que a de vidro, eu tenho medo de quebrar as coisas de vidro, então eu comprei, e não é algo que eu quero é muito caro também, sabe? Então, é só pra guardar tempero, vai ficar bonitinho do mesmo jeito, e aí eu peguei. Bom, e aí dos catálogos da minha mãe, só tem esse aqui, que na verdade também foi comprado muito tempo, só que ela demorou muito tempo pra achar e me dar, e sempre que eu ia lá também esquecia, e aí é esse negocinho assim, ó, que ele é isso aqui, é uma cafeteirinha assim, pra fazer uma xícara, até inclusive eu tinha pego esse, porque eu não sabia que eu ia ganhar uma cafeteira quando eu mudei, e ganhei uma cafeteira, e é bem bom, porque eu não faria uma xícara, eu olhando assim agora, que ele é de uma xícara, eu não faria, esse aqui inclusive, eu vou fazer uma rifa depois com o pessoal, com algumas coisas que a gente tem aqui, que não vai usar pra casa, e ele vai estar inclusive na rifa, comprei também, esse aqui eu vou considerar que é pra casa, porque realmente, é, sei lá, são luzinhas, também por R$1,99, é pra colocar, faz uma graça, tipo, ah, quero fazer uma surpresa, coloco, vou fazer um presentezinho pro meu namorado, coloco também, elas são bem pequenas, é um aramezinho, são tudo aramezinho, inclusive tem cheiro de arame, aquele cheiro forte, sabe, e aí eu comprei, ó, é bem legalzinho, pra fazer uma graça, e por R$1,99, tá ok, aí continuando, comprei também pela Shopee, esse negocinho de organizar ovo, ele veio super bem embalado, que é aquelas caixas de acrílico, caixas, que é aquelas caixas de acrílico, tá, é, que tá famosinha de organização e tudo mais, quero comprar algumas dela, e aí eu vi esse de ovo, gostei, tava precisando de uma, eles são duas partes, eu posso tirar, então se eu quiser guardar somente aqui, eu posso, como se eu quiser guardar aqui dentro, eu posso também, a ideia é usar dentro, por enquanto, não sei se algum dia eu vou querer mudar, e guardar outra coisa aqui dentro, mas a ideia é usar assim mesmo, tá, eu achei bem legal, mais fácil, mais prático, pra manusear, eu gostei, eu vi outras de cestinha e tudo mais, mas tava tudo o mesmo preço, bem parecido, e aí esse aqui vem a caixa, se um dia eu quiser mudar, o jeito de guardar os ovos, eu posso mudar, então decidi pegar esse aqui, bom, aí compramos máscaras, né, inclusive, eram dois pacotes, foi muito barato, acho que foi 20 reais, eu não tava achando nada barato, tipo, tava 30, 30 e pouco, aqui pra perto de casa, e aí achei essa por 20, ou era 17 reais, não tinha frete, porque a maioria das máscaras na Shopee, tá cobrando um frete absurdo, né, e aí compramos duas dessas luzinhas, então tem bastante, na verdade a outra tá em algum lugar, mas já tá aberta, deve ter tipo umas 20, no máximo, e aí aqui essa também, meu marido já deve ter aberto ela, mas a outra também tá no uso, inclusive, diquinha, achei depois, máscara lá no Parque Dom Pedro, por 22 reais, e 17 reais, foi 22 a preta, e 17 essa azul, então foi um bom preço, meu namorado passa lá perto, então dá pra ele sempre pegar, e achei até melhor de ficar comprando na Shopee, aguardando promoção, que às vezes isso aqui acaba, e como ele trabalha na rua, eu prefiro que ele use essa, do que a de pano sempre, sabe? Bom, e aí comprei na Shopee, esses cabides aqui, são 6 cabides, desse de calça, que ele vem aqui, uma, duas, três grades pra pôr calça, eu não gosto normalmente desse cabide, vou falar normalmente, porque eu vou testar, mas como a gente divide o mesmo lugar de calças, pra mim, pra ele, aí tem calças mole minha, calças mole dele, tá uma zona aquele armário, então eu imagino que isso aqui, vai resolver nosso problema, eu espero, então decidi comprar, também foi bem baratinho, eu não lembro mais o preço, mas tá no box de informação, aí peguei esse lençol, aqui é só o lençol, a parte de baixo, mas já descobri, que ele é largura 20, meu colchão é 30, então esse aqui eu vou estar dando pra minha mãe, e, ele tem um cheiro gostosinho, ele parece até ser de melhor qualidade, do que os outros que eu já comprei, mas, não vou nem testar, porque eu já sei que vai arrebentar ele inteirinho, e não vai parar quieto na cama, então esse aqui vai pra minha mãe, e comprei um outro também, que também é 20, fui descobrir só depois, que tinha isso do colchão, e aí, já tinha comprado, que na verdade é um conjunto preto, que tem a parte de baixo, e as duas de cima, eu, sei que minha mãe não vai gostar de preto, então eu ainda vou tentar enfiar isso aqui dentro da minha cama, ele tem uma qualidade ok, não é boa, dá uma agoniazinha, mas, ok né, a gente gosta de preto, então eu vou acabar tentando usar ele, e as fronhas em si, elas cabem, então se eu não me engano, esse aqui eu paguei até 17, o outro eu paguei 12 reais, então é um gasto ok, é um gasto de jogar no lixo, é um gasto de jogar no lixo, ok, deu pra entender? Aí comprei, por alguns centavos, esse foi centavos, naquelas ofertas relâmpago, um sabão em pó, sabão em pó, eu só uso pra deixar a roupa de molho, então pra mim, tanto faz, qual que é, é Bonnie Clean, ó, a marca, acho que foi 69 centavos, tem 400 gramas aqui, então pra mim, vai encher meu potinho certinho, e vai durar, ó, que eu não tô usando mais pra lavar as coisas, o chão e tudo mais, só de molho na roupa, então vai durar bastante. Aí pra finalizar as comprinhas da Shopee, e depois entrar nas outras comprinhas, vou mostrar tudo que chegou aqui, então algumas comprinhas que a gente fez no, na Shopee do meu namorado, então foi esse negócio de porta, tá, ele é bem grandão, eu tenho um aqui, mas ele tá bem cacarento, sabe, cacarento, cacaré, sei lá qual que é o nome, e aí, peguei esse pra trocar ali, e aquele que tá mais ou menos, tentar ressuscitar com o que vai sobrar do EVA daqui, EVA, sei lá qual que é o nome disso, e pro horno do quarto, que não é o que eu uso tanto, mas dali tem prioridade, então vai ficar o inteirinho pra lá. Todas essas coisas aqui que eu vou mostrar, não passaram de 3 reais, já aviso. Aí comprei, esse negocinho aqui, que é tipo, pra pôr na geladeira, pra fazer gelo, e levar dentro de frasqueirinha e tudo mais, como meu namorado tá fazendo faculdade, ele passa o dia inteiro fora, ele leva muita coisa pra comer, então ele leva tipo, almoço, café da tarde, café depois da faculdade, da academia, enfim, então é bom pôr no congelador e levar um gelinho dentro da bolsa, e aí eu decidi pegar esse aqui. E peguei mais dois paninhos de chão pra pôr no banheiro, né, esse aqui, que eles são bem grandes, mas já sei que na hora que eu ponho na máquina, eles diminuem, tá, já piso, e aí também não dá pra escolher a cor, esse aqui acho que não tem o pé, não tem, bem clarinho, mas tem, assim, e aí porque eu tenho os tapetinhos de pôr no chão, mas isso aqui faz falta de você sair molhado nesse tapete, pra depois pisar no tapete, sabe, então tava precisando, eu só tenho dois, e quando um tá lavando, o outro não tá, tipo, tá pra lavar, sabe, aquela coisa, eu não gosto de lavar, tipo, um só, tem que lavar alguns, pra não gastar água à toa, né, então, tendo mais de um, mais de dois, no caso agora, dá pra, tipo, um tá lavando e eu tá usando o outro, então tranquilo. Aí agora eu vou mostrar as comprinhas pra vocês, que eu fiz na Pernambucanas, eu falei americanas, mas é pernambucanas, mas dá pra encontrar na americanas também, não sei se deu pra vocês entenderem, mas é isso, porque são toalhas, e tudo que vende na pernambucanas e na americanas de toalhas, são as mesmas, só muda, sei lá, estampa, cor, mas, são as mesmas, tá, começar pela pernambucana, eu gostei, tava precisando, no caso, de conjuntos de toalha, porque a gente tem várias toalhas sortidas, e na hora de colocar no banheiro, coloca, tipo uma rosa e uma azul, tipo, tá, homem e mulher, mas, não gostei, tipo, verde e azul, não tava ficando bonito, então eu queria alguns conjuntos, então a gente tem o preto, o vinho, o rosa agora, tem o branco, mas o branco eu tenho medo de usar, com o cabelo vermelho, né, então vai ficar um tempão guardado, e aí a gente comprou esse rosa clarinho, fez o conjunto com o branco, essas toalhas aqui são muito gostosas, e o preço tava bom, então, eu tinha guardado a notinha, perdi a notinha, mas eu descobri que o valor tá nelas, melhor ainda, mas uma dica que eu quero dar pra vocês, essas toalhas, elas são da Karsten, elas são muito boa qualidade, o desenho dela, minha avó tem uma dessa toalha nesse mesmo desenho, então eu sei que ela é boa, e aí uma coisa que a gente descobriu lá na hora, que tem aqui atrás da etiqueta da Karsten, quando você vai ver as instruções de lavagem e tudo mais, tem alguns modelos aqui embaixo, uns escritos, e tem dois que tinham a mesma toalha, o mesmo desenho, só que um era desse Iuna, vou até deixar aqui, tentei, ele não tá focando, mas é YUNA, e um outro de um outro modelo, a melhor, o tecido, que eu senti que é o da melhor, que dura, que é igual ao da minha avó, é desse Iuna, então a gente comprou dela, cada uma foi R$45,99, pra uma toalha de qualidade, eu achei bom preço, tá, então bem assim, porque eu comprei várias da Shopee, por tipo R$15,00, R$12,00, e elas são cacareco, e essa aqui é bem de qualidade, ela é um rosinha clara assim, e os detalhes aqui dela são essas florzinhas, tá, então a gente decidiu pegar uma rosa clara, e a outra branca, no caso essa aqui vai ficar pro meu marido, né, não pra mim, ela tem os detalhes aqui no rosa, então ela dá pra puxar um conjunto aqui com as duas, e aí essa aqui fica com ele, e aí também foi R$45,99, e pra completar o conjunto a gente gosta, da toalhinha de rosto, também tudo combinando e tudo mais, e aí tinha essa aqui, peguei na branca, também da Carson, tá, mesma coisa, aqui atrás também é da Yuna, e ela foi, R$21,99, e aí pra completar o conjunto, eu não aguento com o tecido desse negócio, mas, é que assim, não é ruim, né, é que eu já enconsei tanta coisa, que acho que deve ser isso, porque na hora eu gostei, aceitei, né, comprei na veste casa, esse tapetinho rosa, ele é bem fuleiro, tá, pra dizer assim, dá pra ver, costura, ele não é arrumadinho, pra esconder a costura, eu tentei pegar um dos mais bonitinhos, inclusive, né, ele é bem grande, ó, tem um negocinho atrás, foi R$12,00, se eu não me engano, R$12,00 ou R$9,00, alguma coisa assim, porque agora a veste casa tem aquele negócio, ah, se você não assina o plano deles, é mais caro, né, se eu não me engano, era R$1,00, mas do outro, esse, porque as outras coisas estavam absurdas, mas caro, então, ah, mas você paga tanto reais, é R$60, R$70,00 por ano, coisa assim, tipo, ah, é pouco, mas eu só vou comprar os lençóis, e depois nunca mais vou, tipo, não compensa, sabe, então, eu não quis assinar, mas aí queria pôr um rosinha, e aí a gente tentou vários lugares, não tava achando, aí achei esse, aí até tava pensando quando chegou esse, talvez fiquem muitos tons de rosa, que na verdade esse aqui é um salmão, né, mas acho que vai ser isso mesmo, porque os outros que eu tenho são azul e verde, né, bom, então foi esse o vídeo de comprinhas, espero que vocês tenham gostado, quando tiver mais comprinhas eu vou juntar, pra mostrar pra vocês de uma vez, porque a gente não tá comprando tanto de uma vez, tá comprando mais espaçado e vai juntando, e aí eu vou juntar todas as comprinhas que for tendo, né, for vindo, pra mostrar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau! tchau!